Uma das coisas que nos deixa muito felizes aqui na Expo Supermercados é conhecer as pessoas. E uma das pessoas que a gente conheceu e ficou muito feliz é a Iracema, que veio de São Paulo especialmente para a feira. E eu queria apresentar ela para vocês. 38 anos de supermercado. Iracema, me diga uma coisa. Muito obrigado por te conhecer. E o que que te trouxe sair de São Paulo para vir para o Rio Grande do Sul participar de um evento? Primeiramente, você sabe muito bem, foi ter conhecido você. A gente se falou antes, há uns seis meses atrás, você me convidou. Mas o principal para mim foi um novo aprendizado, trocar com gente que é da mesma área, tá? Uma feira que eu não conhecia em nenhum lugar. Eu participo de vários eventos, mas um evento como esse eu não conhecia. Inclusive, eu fui vendo os outros eventos que você fez, igual a este. E eu achei muito interessante, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz, sabe? Porque é uma troca muito grande que eu disse para o pessoal hoje. Algumas pessoas que eu conheci do Piauí, de outros lugares que eu tive a oportunidade de estar aqui na feira, né? Então é muito gratificante. Eu falei ainda para elas, é um ensinamento que nenhuma faculdade vai dar para a gente. É uma troca de ideias, é um aprendizado, assim, que você e seu pai, sabe? O seu Clóvis está de parabéns, Fabiana. Então, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nesse começo de ano, tá? Eu pensei assim, independente do resultado, do aproveitamento que eu vou ter, que eu sei que já estou aproveitando, né? Foi, assim, um investimento fantástico. Eu procuro e desejo virem em outros que tiverem. Eu agradeço a senhora porque a Heracema conheceu o nosso trabalho através das nossas videoaulas, né? De treinamentos que a gente tem de toda a área. Tem pacatador, operadora de caixa, gerente. Você adquiriu todas, assistiu todas, passou para os funcionários, tomou coragem e veio para o Rio Grande do Sul. E, nesse evento aqui, nós estamos com 10 palestras, com palestrantes de tudo que é tema, né? E eu vejo que você participou das palestras e, além de participar, trocou ideias com os teus colegas. Muito legal. Me conta aí alguma palestra que te marcou. Então, na verdade, Fabiano, todas, porque todas eu tenho um ajuste para fazer. Porque não importa quantos anos você tem a empresa, né? Não importa se é um ano, dois anos, três anos. A gente sempre tem que estar renovando, sabe? Então, principalmente agora, eu acabei de assistir uma de processo, sabe? E eu já tinha tido esse insight, mas também não tinha nem ideia como fazer. Então, é uma colaboração, sabe? É uma ajuda que não tem fim, tá? Eu estou muito satisfeita. E o nosso evento, por ter esse foco de palestra, transmitir conhecimento, faz com que você, supermercadista, se encontre e troque essas experiências. Porque o problema de um é muito similar do outro, né? E essa é a parte mais legal, sabia? Eu tive a oportunidade de ficar mais tempo com uma cajumara que é do Piauí e até dei ideias para ela, né? Quer dizer, como assim eu vou dar ideia para ela, né? Mas por que não? O mercado dela é bem maior que o meu, né? E eu aprendi com ela e com todos aqui. Então, as palestras estão sendo muito gratificantes. Inclusive, quando eu comecei a falar com você, eu estava com problema na empresa em relação ao Pão. Eu resolvi, né? E já é um ponto 10 a 0 para mim, né? Então, tudo começou aí, né? Essa questão do pão é muito interessante, porque lá de São Paulo, conversando com a Dona Irassema, eu sugeri, ó, por que você não coloca pão congelado? E eu ofereci a Marques Pan, uma tradicional expositora aqui da Expo Supermercados. E ela entrou em contato, através da gente, com a Marques Pan e fechou o negócio. Sim, eu estou muito satisfeita. Eu fiz a maior festa com ele, sabe? Estou encantada. Tudo bem, para quem vendia 80 pães, hoje vende 300. Esse é só um começo, né? Muito obrigado, Irassema. Estamos muito felizes com a participação de vocês. Eu que agradeço, gente, a todos vocês, ao seu pai, principalmente, a você, tá? Foi um prazer enorme, meu melhor investimento. Muito obrigada.